O médico não, não fala em nome da ciência, mas também é preciso observar a lógica. O Brasil é o segundo maior, acumula o segundo maior número de mortos no mundo. Obviamente, se você tem mais gente em contato... Você está rindo, Constantino? Por que você está rindo? Não é piada, não, nós estamos falando de mortos. Você está comparando o Brasil com o Bélgica? Nós estamos falando de mortos, então não é caso de rir, não. Então, evidentemente, se você tem um número... Se você quiser falar, eu paro. Não, pode continuar. Vai lá, Josias, por favor, vai lá. Se você tem um grande número de mortos, evidentemente, você tem mais gente em contato.